Música Depois de um ano sem realizar shows, agora em abril a Expo Grande vai ter atrações musicais. A mudança na lei do silêncio foi sancionada nesta segunda-feira pelo prefeito da capital. O lançamento da Expo Grande 2013 foi ontem à noite. Vamos ver. Com a alteração da lei, comemorações como a Expo Grande, aniversário da cidade, Natal, Ano Novo e a tradicional festa de Santo Antônio passam a ser permitidas aqui no Parque de Exposições Láucide Coelho. Porém, todas elas com horário estipulado. Nos dias de semana, os shows só podem acontecer até a meia-noite. E nos fins de semana, as atrações musicais podem ser realizadas até a uma hora da manhã. Seu Sebastião, que mora no bairro há mais de 30 anos, é a favor das atrações musicais. É uma diversão, né? Quando tem um show aí, às vezes até os parentes da outra região da cidade vêm para assistir com a gente aqui, desde que seja o horário até determinado. Bom para os comerciantes, né? E aqui no bairro já não tem nada. E agora com o show vai ser mais um evento para a população, né? Eu acho bom. Não me atrapalha nada. Dorme do mesmo jeito. Se um dia a gente vai lá, o que que tem? Não é tão bom. Não tem uma diversão aqui. Não tem nada. Nada, 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 nada aqui na Jóquia. Fazer o quê? Fazer um barulho, né? O presidente da Acre Sul comemorou a mudança da lei. É a oportunidade que nós temos de ter acesso a grandes artistas, a grandes ídolos, pagando 10 reais preço do cinema. Então eu acho que é a volta da alegria para Campo Grande. A prefeitura vai colocar toda a sua equipe para ajudar a organizar, controlar o trânsito, garantir a segurança, a iluminação. Enfim, nós vamos, numa parceria inclusive com a Força de Segurança Pública, garantir a ordem, a organização e a segurança de toda a região para que essa festa aconteça e seja um sucesso. A 75ª Expo Grande será realizada entre os dias 11 e 21 de abril e a expectativa é que mais de 300 mil pessoas passem pelo parque durante os 12 dias de feira.